A gente está aqui dia 11 de maio de 2012, um dia para a gente muito relevante, o dia que a gente está sendo de forma truculenta retirado do nosso espaço, do espaço onde nasceram os nossos filhos, aqui na terra de parto natural, um espaço dentro de uma área de proteção ambiental, o único centro de educação ambiental, ecopedagogia e permacultura dentro de uma APA de 30 mil hectares aqui na zona rural de Recife, em Pernambuco, e houve um leilão extremamente questionável, onde nesse leilão quem arrematou bem foi o filho do advogado que estava com esse caso da terra, não nos comunicou absolutamente nada, a gente recebeu uma emissão de posse do oficial de justiça, que a gente tinha 10 dias para sair daqui, a gente tentou recorrer em várias instâncias, mas a juíza da 27ª vara cível do Recife não tomou conhecimento, não quis julgar a procedência do recurso, e agora a gente está aqui, com o caminhão da prefeitura, veio aqui, e a gente está emergencialmente conseguindo um lugar, porque queriam colocar todos os nossos pertences, toda a nossa vida material que a gente construiu aqui, para o gapão da prefeitura, onde nem se responsabilizariam, pelas coisas, mas a gente conseguiu através de uma miga, um contêiner, um outro galpão, onde a gente vai ter esse espaço seguro. Agora a gente tem todo esse valor intangível, que a gente cuidou e manteve aqui, 25 tipos de frutas diferentes, onde a gente recuperou esse solo que estava completamente degradado, onde a gente plantou mais de 200 espécies nativas da Mata Atlântica, onde a gente fez uma série de reformas e bioconstruções aqui, como o sanitário seco compostável, como o galpão multifuncional com telhas ecológicas, a casinha das crianças, a cozinha comunitária, uma das primeiras casas bioconstruídas de Pernambuco, que foram feitas dentro de um conceito de sustentabilidade e bioclimatismo. Então tudo isso não foi leiloado, isso foi retirado abruptamente, sem nenhum tipo de indenização. Então foi leiloado 1,6 hectare só de terra, a gente tem 3 hectares aqui e uma casa dentro do espaço. E o resto? O que aconteceu com o resto? O que vai acontecer com o resto? A gente vai receber uma indenização? Qual vai ser o papel do Estado em relação a isso? O Estado entrou a nosso favor, a Secretaria de Direitos Humanos e Direitos Sociais, mas não continuou no caso. Então a gente se sente realmente sendo retirado da terra. Quando eu recebi a emissão de posse, eu me senti na condição de um índio, de um quilombola que é retirado a força da sua terra pelos homens do dinheiro, os homens engravatados, por essa justiça que só funciona para quem tem dinheiro. Então agora é fazer uma campanha aí mesmo, para a gente conseguir de alguma forma ser indenizado. A gente tem que mostrar tudo isso que está aqui recuperado, o que vai ser feito com essa mata toda que foi recuperada. Esse engarro aqui que depois... A água vai correr, que corra para a terra, que esse simbolismo desvaziar essa caixa d'água aqui, seja para gerar abundância, que essa água possa chegar como um aspecto de cura para o mundo todo. que a gente consiga transmutar essa energia de alguma forma, tendo fé que a gente fez o que estava a nosso alcance e o que a gente podia fazer, mas a lei dos homens engravatados ainda é maior do que a resistência da sociedade civil, infelizmente. Então que essa água escorrendo, esvaziando essa caixa d'água aqui, simbolize essa cura, essa cura para essas pessoas que estão aqui também, tirando a gente abruptamente daqui, totalmente insensíveis às famílias que estão aqui, é o projeto que acontece aqui. Vamos deixar correr, temos que esvaziar a caixa. Como você disse, é uma justiça que além de cega, é surda... Na casa dessas árvores, eu me recomendo, eu tenho que ir para elas, mas eu não sei nem fazer nada, eu estou aí. Obrigado. 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 Obrigado.